Oi pessoal, hoje eu tô gravando aqui no meu ateliê, tô de volta e hoje eu vou fazer, gente, uma coisa bem legal que eu acho que vocês vão gostar dessa ideia que são esses potinhos lindos aqui, gente tem até esse, que é um conjuntinho, ó e eu vou fazer um conjuntinho desse daqui agora que são lindos, fofos, pra quê? pra gente guardar as coisas que a gente gosta eu já tenho um monte de ideia do que eu vou guardar lá no meu quarto esse aqui eu fiz pro meu quarto e esse, aqui eu vou fazer um outro, talvez mais dois pra colocar aqui no ateliê e sabe como que eu fiz esses potinhos? utilizando, gente, esses tubos de papelão ou rolo de papelão comprido que são aqueles que a gente encontra nas lojas de tecido mas, claro, que as papelarias também vendem esses canudos de várias espessuras mas se você pode pegar um igual e não pagar nada, é melhor e aí eu fiz assim, ó forradinho por dentro com acabamento embaixo com a tampinha, com a tampinha com acabamento por dentro olha essa aqui, que é a outra que eu vou fazer hoje eu fiz ela com um pozinho por dentro e também com o acabamento, ó e atrás o acabamento fica bem legal e agora eu vou mostrar pra vocês tudinho como é que eu fiz e sabe qual é a ideia desses potinhos agora? que eu tava até pensando você pode ir fazendo, ir guardando e enquanto chegar o Natal você coloca ali dentro umas coisinhas e tem o que dá de presente aí pra algumas pessoas que você não tava esperando às vezes a gente tem aquelas pessoas que a gente não tava esperando e chega assim na casa da gente e é Natal, às vezes com uma lembrancinha e aí a gente saca uma latinha bem bonita com umas coisinhas dentro e eu dou de presente paninho de prato, só as coisas assim, né gente? sempre é uma ideia bom, vamos lá a gente começa forrando por dentro então eu vou colocar o tecido virado assim que eu vou forrar de novo com ele ó eu coloco aqui o tecido esse aqui eu já meti aí você mede o seu aí em casa porque daí eu vou fazer uma colagem aqui pra ficar bem certinho, ó pra ter mais ou menos uma ideia da nossa bordinha que vai ficar aparecendo agora eu já posso tirar daqui pra colar a parte de dentro porque não tem como a gente colar a parte de dentro com o tecido por dentro, né? eu se eu fosse fazer pra mim se eu não fosse passar pra vocês o passo a passo eu ia fazer tudo costurado, gente mas aqui é um canal de inclusão e eu não posso fazer costurado porque eu sei que tem muitas meninas que não tem como fazer costurado então eu faço assim, né? antes eu fazia quase todas as minhas coisas costuradas agora eu coloco aqui o meu tecido aqui dentro agora eu vou colar essa beira toda essa voltinha eu vou puxar aqui por fora, ó o nosso tecido e vou distribuindo, gente por quê? ele ficou maior por dentro porque a parte de fora ela é mais grossinha, né? então aqui a gente vai puxar pra fora e a gente vai distribuindo aqui por dentro pra ele não ficar franzido só do lado então a gente vai colando e vai dividindo por dentro gente, a parte mais complicadinha desse projeto é a tampa e nós vamos pra ela agora não que seja difícil, tá? você vai escolher a altura da sua tampa esse aqui tá com 3 centímetros de altura e aí você vai mais ou menos pela altura do pote nós estamos fazendo essa parte com papel paraná e quando você cortar ele, ele já, ó ele já vai dar um sinal pra que lado ele tenha a facilidade de virar e então a gente aproveita isso e vamos fazer isso daqui, ó medir a nossa tampa a gente já dá uma amaciada no papel pra que ele não queira depois pra ele entender que ele tem que ficar redondo ele não pode ficar retinho, certinho ele tem que ficar um pouquinho frouxo porque vai tecido aqui na nossa tampa e ele não pode ficar trancando na hora de da gente tampar o pote aí eu vou riscar aqui uso a cola quente mesmo ó, emendo pra nossa emenda aqui ficar mais firme aí o que a gente vai fazer, gente? eu já cortei o meu, mas eu vou mostrar pra vocês você vai pegar o seu elo aqui pra dar tampa vai colocar em cima de um outro papelão vai deixar o mais redondinho possível e você vai riscar aí você vai recortar e essa vai ser a parte de cima da tampa eu já recortei o meu que eu já marquei ali fundo externo da tampa que aí você vai recortar tudo já pra depois você só montar que vai ser a parte de cima da tampa aí já vou forrar a parte de cima vou deixar essa letra vermelha pra dentro vou forrar com a parte com o tecido azul que foi a parte que eu usei pra tampinha gente, se você ouviu algum latido você não liga não que é o Kim que tá lá na rua que ele tá latindo o Kim é assim, gente ele dorme o dia todo e de noite ele faz a festa que já é tardinha finalzinho de tarde, início de noite e ele acabou de acordar então essa é a parte externa da tampa agora eu vou forrar a argolinha e aí assim, ó, se você tiver um outro jeito de forrar ou um outro jeito de fazer a tampa gente, se você quiser deixar aí nos comentários pras pessoas, as minhas meninas aí verem é tudo bem-vindo, tá? se você disser não, eu sei que uma tampa que é melhor que fiz, faz assim, fica perfeito pode dizer aí, tá bom? que quanto mais grosso o tecido é melhor pra você fazer esse tipo de trabalho mas eu tô usando o... esse aqui é um tricolinho foram os tecidos que eu usei mas o mais fino foi esse aqui e aquele outro é o textolém que eu falei pra vocês eu vou ir forrando toda a volta com essa beiradinha só agora eu vou dobrar aqui o meu tecido pra fazer o acabamento aqui, ó agora eu vou virar todo o tecido pro outro lado e aqui a gente ajeita bem porque senão ele torce, ó olha por dentro quando tá torcido então a gente tem que ajeitar bem antes de começar a colar agora eu vou fazer o quê? eu vou dobrar assim, ó vou ir dobrando e vou ir colando assim gente, esse foi o melhor jeito que eu achei pra fazer um acabamento legal no outro eu até coloquei uma fita mas eu achei que esse aqui ficou bem melhor a única coisa aqui é puxar bem na hora de colar, tá? depois a gente dobra aqui que nem foi dobrado por dentro e fizemos um acabamento aqui, ó agora nós vamos colar a parte de cima da nossa tampa aí a gente vai colocar a tampa no pote pra gente ter certeza que tá redondinha colar com cola quente mesmo nas bordinhas aqui não se preocupe se vazar um pouquinho pra fora porque nós temos depois um acabamento pra fazer aqui vai dar um acabamento na nossa tampa porque fica porque ela fica com essa com essa marquinha aqui, né que a gente colou por cima eu usei essa grega aqui mas pode ser uma fita o que você tiver porque isso aqui era o que eu tinha porque até se eu fosse comprar eu compraria uma coisa mais delicadinha eu acho pra colocar mas essa aqui serviu bem ficou pronta a nossa tampa só que por dentro ela tá feia e aí o que a gente vai fazer você vai pegar a boca do seu pote no caso antes antes de ter feito isso aqui você vai colocar no papelão vai riscar vai recortar aí você vai revestir com o tecido que você quiser eu revestir com esse daqui e você vai colar aqui dentro da sua tampinha aí olha como ficou lá dentro a nossa tampinha com o acabamento ficou faltando agora só o nosso potinho aí depois gente você vai tampar o seu pote pra você fazer a medida certinha da parte de baixo aí você vem com o papelão mede aqui certinho só que a gente vai deixar embaixo um meio centímetro mais ou menos de margem além do fundo do nosso pote porque a gente vai pôr um acabamento ali então agora nós vamos forrar aqui a dica é espicha bem o tecido depois que forramos agora nós vamos colar agora não precisamos mais da tampa e aí nós vamos cuidando o meio centímetro embaixo que tem que ficar sobrando e essa parte onde nós vamos encaixar a tampa então bastante cola no começo que é aqui depois você não precisa colar mais depois você não precisa colar mais um meio simplesmente o final não tem importância que o seu fique um pouquinho mais larguinho a ideia é que ele coste aqui um no outro pra gente fazer um acabamento perfeito eu vou agora passar bastante cola um pouco antes e bem na emenda esperar agora aqui dar uma secadinha ó como é que ficou atrás e agora embaixo ficou assim ó o que que nós vamos fazer eu já tenho duas bolachinhas revestidas que foi dentro do chapéuzinho e colo ela aqui ó virada pra dentro e agora eu pego a outra e colo porque daí eu posso ó ir apertando aqui as laterais e ajeitando como eu quiser e aí gente olha como ficou embaixo ó então gente terminei olha que coisa mais linda que ficou nosso potinho dá pra guardar o que a gente quiser aqui dentro então é isso gente espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje um beijo pra todos vocês e até amanhã Música 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 Legenda Adriana Zanotto